Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica super fácil e prática pra poder guardar o sapato, as sasteirinhas, as sapatilhas, usando garrafa pet. É uma dica que não custa nada, é super simples de fazer e o resultado fica super legal e organizado. Quer ver? É só continuar assistindo o vídeo. Eu tinha no guarda-roupa um espaço super pequeno pra colocar todos os meus sapatos. Então eu separei pra colocar na sapateira as sapatilhas, as sasteirinhas, os tênis, os sapatos baixos que não ocupam tanto volume. Pra poder organizar eles sem ficar um amontoado de sapato um por cima do outro, eu fui juntando garrafas pet de diferentes tamanhos, de um litro e meio, de dois, de três. O primeiro passo é cortar as garrafas numa altura que você ache ideal pra colocar os seus sapatos. Depois você higieniza todas as garrafas, lava elas bem direitinho e aí elas já estão prontas pra gente colocar no nosso guarda-roupa. Depois é só ir organizando os sapatos dentro das garrafas pet. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Bom gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram não deixem de dar um joinha aí no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar tudo o que acontece. Um beijo e até a próxima!